Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. Hoje é dia de indicação de livro bom, então eu trouxe a resenha pra vocês de um livro que muita gente comenta, muita gente indica, sabe? Lá no Instagram, aqui também, em vários outros lugares. E é um livro que eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto porque eu ficava gente, não é possível que esse livro realmente seja tudo isso. Mas é sim, gente, é maravilhoso! E eu estou falando de Dilucov com o Amor, da Mariana Zapata. Primeiramente, vamos falar mal dessa capa, gente, porque, apesar de eu ter amado o livro, eu não gosto dessa capa. É uma capa que imita a capa original, mas é feia. Mesmo assim, eu comprei o livro ali na promoção da Charme porque eu queria muito ler outro livro da Mariana. Eu já li a Muralha de Nipegue, eu vou deixar linkado aqui em cima, se eu não me engano. É um livro que eu gostei bastante, tive várias ressalvas, mas ainda assim aqueceu meu coração. E eu já vou deixar claro pra vocês, assim como eu fiz na outra resenha, é que é slow burn, se você não gosta de coisa lenta, devagar, que não acontece muita coisa. Não leiam, vocês não vão curtir. É uma experiência pra quem realmente curte esse tipo de narrativa. A pessoa que gosta de realmente ver as coisas se desenrolarem de uma maneira muito mais devagar. Quando eu tive a primeira experiência com outro livro dessa autora, eu já estava sabendo o que esperar. Então, pra mim, isso não foi nenhum problema, nenhum empecilho. Eu amei do início ao fim, inclusive, eu amei mais do que o outro livro. Mas os dois são muito, muito bons. Pra você que gosta de slow burn, recomendo muitíssimo Mariana Zapata. Ela não decepciona nunca, jamais. Aqui a gente vai conhecer, então, a Jasmine Santos, que é uma patinadora de 26 anos, bastante do fracasso, gente. A bicha, até agora, não conseguiu nenhum ouro, nenhuma medalha, em primeiro lugar, nada. E ela já patina há muitos e muitos anos. Ela tem se esforçado horrores pra se destacar. Mas, infelizmente, quando ela mais precisa, que é quando ela tá lá na competição, ela não consegue atingir, assim, os melhores lugares. O máximo que ela conseguiu foi no segundo lugar, numa competição que ninguém lembra. E ela é uma patinadora de dupla, só que, infelizmente, né, ela perdeu a dupla dela. O cara, simplesmente, deu um pé na bunda, falou, olha, vou começar a patinar com outra pessoa. E ela acabou ficando desolada, porque ela patinava com duplas e, sem um parceiro, ela não tem mais o que fazer. Então, muita gente começa a acreditar que a Jasmine já tá na hora de se aposentar, já que ela não tem parceiro, já que ela não tem como competir. E ela fica com aquela sensação ruim no coração, porque ela quer ainda tentar concorrer, tentar conseguir um grande, tão sonhado ouro dela. Mas, sem um parceiro, isso não pode acontecer. Mas, ainda assim, existe aquela esperança, aquela coisa de, não, vai acontecer, vai dar certo. E a Jasmine, então, ela tenta continuar se exercitando, tenta treinar alguns passos, né, alguns saltos, apesar de que a vida dela é normal, o pessoal tá correndo. Então, ela tá trabalhando, ela tá passando mais tempo com a família, enquanto as coisas na patinação ficam um tanto estagnadas. Até que uma das coisas mais improváveis acontece, que é quando o Ivan Lukov, um dos medalhistas, um dos patinadores mais conhecidos da atualidade, tipo, muito sucesso, o cara não perde uma, basicamente, ele acaba convidando, chamando a Jasmine pra ser parceira dele. E ela fica, assim, aterrorizada com a ideia, gente, porque, primeiro, era tudo que ela mais queria. Então, ela começa já pensando que pode ser uma pegadinha, pode ser uma piada de mau gosto, mas, quando ela percebe que, não, o Ivan realmente quer que ela seja parceira dele, ela fica nas nuvens, só que também fica um pouco indecisa. Será que ela deveria continuar, mais uma vez, se esforçando ao máximo, tendo que treinar, tipo, todos os dias, continuamente, perder tempo com a família, pra uma coisa que, talvez, não faça tanta diferença, assim, no final? Ela fica, ali, meio que pensando no que ela faria, mas o coração dela já sente, ela quer essa chance, ela quer essa chance de mostrar que tudo que ela fez, durante tantos e tantos anos, realmente resultou em alguma coisa. Então, ela acaba aceitando. Mas, tem um detalhe muito importante aqui, gente, o Ivan e a Jasmine, eles não se gostam, eles não são melhores amigos, eles, na verdade, se odeiam, eles vivem falando mal um do outro, e essa rixa, essa briguinha entre eles, dura muitos anos, porque a Jasmine é a melhor amiga da irmã do Ivan. Só que, infelizmente, a amizade não se estendeu pro irmão, e eles acabam se odiando, e agora, eles precisam trabalhar juntos, durante um ano, né, um ano ali em que eles vão ter que ser parceiros, vão ter que confiar um no outro, vão ter que se ver todo dia. Como é que isso vai se desenrolar? O que vai acontecer aqui? Pensa num livro que flui. A primeira coisa que eu quero contar pra vocês é o quanto ele é fluido, ele é gostoso de ser lido. Ele é um livro realmente muito longo, ele tem 600 páginas, se eu não me engano, mas uma história que se desenrola. Sabe, tipo, você quer ler, quer ler, quer ler, porque é um livro muito bom, muito bem escrito. A Mariana, ela tem uma narrativa realmente bastante cativante, é uma mulher que consegue te prender do início ao fim, desde o primeiro capítulo. Eu já amei a Jasmine, eu falei, nossa, gostei dela. E foi isso até o fim, sabe, foi uma personagem que tem um crescimento muito grande durante a leitura, ela tem várias falhas, vários defeitos, principalmente porque ela é muito rabuginta, é uma mulher muito na dela. E esse amor pela patinação libera um pouco a obsessão, então, ela sempre se coloca ali no máximo, ela dá tudo de si pra tentar constar esse objetivo, que é ganhar alguma coisa, que é mostrar pra família que tudo que a mãe dela gastou ali, pagando, né, os negócios de patinação realmente valeram a pena. Só que todos esses anos, né, que não aconteceram, as coisas que não deram certo, vão deixando sua marca, vão deixando ela uma mulher mais ressentida. E aí, ao longo da leitura, a gente vai ver também um contraponto, porque a Jasmine ama patinação, mas pra fazer o que ela ama, ela também teve que abrir mão de outras coisas que ela amava também. Ela teve que abrir mão do tempo que ela tinha com os irmãos, o tempo que ela tinha com a mãe, abrir mão de namorados, de fazer uma faculdade. Então, a personagem, ela também vai colocando em xeque ali tudo aquilo que ela deixou de fazer por causa da patinação. Porque nem tudo, gente, é maravilhoso, assim. Numa Olimpíada na TV, a gente vê ali aquela pessoa patinando, acha lindo, maravilhoso, dura três minutos, acabou pra gente. Mas pra eles, não. É treinos constantes, é musculação, é exercitar a mente, é ter que lidar com redes... Gente, é muita coisa. E a Jasmine, ela tá num momento ali que ela tá fragilizada emocionalmente, ela tá cansada, exausta, mas ainda tem aquela pagulhazinha de esperança dizendo pra ela, tenta de novo. Vai que dessa vez vai dar certo. E isso se resume a Ivan Mukov, né, gente? Porque o cara é muito pica, não tenho o que dizer. O cara é muito bom. Ele trabalha com patinação basicamente desde os três anos de idade. Os pais dele são ricos, eles são donos do complexo de patinação, então ele teve bastante acesso. A gente vai ver também esse contraponto comparando com a Jasmine, porque a Jasmine, ela não tem muito dinheiro, assim, a mãe dela teve que realmente se desdobrar em 50 pra conseguir pagar as mensalidades ali, né? E o Ivan, gente, como eu falei, ele é um cara muito pica, tipo, o cara é muito bom, mas ele também é fofo, ele é divertido, ele é engraçado. No início da história, a gente não vê muito sobre ele, porque quem narra todo o livro é a Jasmine, então a Jasmine primeiro ela vai narrar mais sobre a vida dela, sobre o que que tá acontecendo, suas inseguranças e tals, depois ele vai começar a aparecer. Eu já deixo aqui meu adendo, porque eu gostei muito dele, do personagem, da forma como ele é inserido na narrativa. Inclusive, ele aparece muito mais do que o Aiden, de Amorália, de Nipeg e Eu, tá? Ele realmente tem destaque aqui na história, mas eu ainda sinto que a autora, ela não entrega tudo dos personagens masculinos, eu acho que ela poderia ter feito melhor, sabe? Ela poderia ter aprofundado mais as relações familiares entre eles, mais as questões pessoais, e ela não traz muito isso, ela foca sempre mais na mocinha, e eu sinto falta disso, apesar de que ele realmente é incrível, tudo que a gente conhece dele é maravilhoso, mas eu queria mais, gente, eu queria muito mais. Mesmo assim, o Ivan, ele já entrou ali no meu hall de crushes, porque ele é muito incrível. A gente sempre imagina que ele vai ser um cara bem escrotíssimo, porque a Jasmine tem essa visão dele, mas quando eles vão começando a conviver, a gente vai percebendo que na verdade isso é tudo impressão um do outro, sabe? Cada um tem uma impressão que acredita que é verdade, porque eles não conversam, eles não se falam, e quando eles começam a realmente ter esse contato, eles vão percebendo que isso é tudo mentira da mente deles, eles não são assim. Na verdade, o Ivan é maravilhoso, ele é divertido, ele se preocupa com a Jasmine e vai fazer de tudo para que ela consiga atingir o objetivo dela, que é conseguir o ouro, que é ter aquele sucesso que ela tanto almeja. E a Jasmine, gente, ela é uma personagem que tem muitas camadas, uma personagem com muitas facetas, como eu falei para vocês, ela vai narrar a história dela, os prós e os contras ali de se patinar, o tempo que ela perdeu com a família, em pró da patinação, então a gente vê muita culpa da personagem também, ela se sente culpada em algumas coisas, é triste, na verdade, ver o quanto ela coloca muito peso sobre ela, sabe, a gente fica querendo abraçar a personagem, falar, amiga, calma, relaxa, respira, e ela precisa ter isso para que ela possa se desenvolver, para que ela possa crescer, mas ela também vai ter várias outras questões que vão ser trabalhadas, ela tem problemas com o pai, o pai é uma pessoa que não acredita no potencial dela, então ela fica bastante chateada com a situação, e as questões também com o corpo dela, porque a Jasmine é uma mulher bastante, ela é descendente de Filipina, e ela não tem peito, mas ela tem muita bunda, ela tem bastante corpo, digamos assim, e as pessoas ali do rinco de patinação falam que ela é gorda, e ela precisa lidar com esses comentários maldosos, de que ela é fracassada, de que ela nunca conseguiu ganhar uma competição, de que ela é gorda, de que ela não está rápida mais para estar ali, mas ela consegue, gente, transpassar tudo isso, sabe, apesar de todas as coisas que falam dela, ela tem ali um crescimento muito notável, um desenvolvimento muito bom na história, que faz com que você fala, velho, tu venceu, amiga, tu venceu e vence até hoje, porque ela realmente consegue ter ali um crescimento muito incrível ao longo da leitura, assim, sabe, mostrando para os haters que ela é muito mais do que eles falam para ela, e eu amei isso. E assim, o romance, gente, como eu falei, é um romance bem slow burn, é basicamente um anime to friends to lovers, eu gostei muito disso, porque você consegue ver quando vai começar a realmente a ter uma amizade, quando vai começar a realmente ter uma parceria entre eles, para depois se desenrolar no romance. Eu particularmente gosto de quando as coisas são um pouco mais rápidas, mas eu não senti necessidade nesse livro aqui, não, eu achei que foi muito bem construído, toda a construção dessa história foi muito bem feita, tirando a parte do Ivan que quase não temos aprofundamento, tudo assim foi muito bem pensado, muito bem escrito, é de uma sensibilidade impressionante a forma como a autora ela consegue realmente escrever e nos deliciar com a sua narrativa de uma forma delicada, mas lenta ao mesmo tempo, eu não sei como ela consegue fazer isso, mas ela prende a gente do início ao fim. É claro que em alguns momentos eu me irritei bastante com a Jasmine, porque como eu falei, ela é rabugenta, mas além disso ela é muito infantil, então ela e o Lukov tem várias briguinhas e presepadas e briguinhas que são infantis. Ela tem 26, ele tem 30 anos, e você fica esperando uma coisa um pouco mais madura dos dois, sabe? Mas eu acho que dá aquele saborzinho de romance adolescente pra gente, sabe? Ai, que engraçado, nossa, eles brigando. Mas pela idade dos personagens, você espera que eles tenham um pouco mais de maturidade, porque aquela sensação, tipo, nossa, cara, já tem 26 anos, amada, para com isso. Porque, tipo, tem uma cena que a Jasmine fica doente, ela fica insuportável, sabe? Mas assim, gente, não é um problema que vai acabar com a sua experiência de leitura, eu só tô dizendo pra vocês, pra vocês ficarem atentos de que talvez, sim, vai ter momentos que você vai revirar os olhos, mas não me incomodou ao ponto de falar, nossa, cara, meu Deus, que livro chato. Não, é só uma adendozinha, tá? Pra vocês ficarem sabendo. Mas assim, gente, eu amei, assim, os dois personagens, a construção deles, eu acho que a autora, ela conseguiu nos envolver muito bem, e uma das partes mais legais dessa leitura é tudo o que a gente aprende sobre a patinação, a gente vai ver mais de equipamento, de competição, como fazer pra acontecer, como se inscreve, tudo, tudo, tudo sobre esse universo, a autora, ela consegue trazer com uma riqueza de detalhes impressionante, e é como se vocês estivessem fazendo parte do enredo, porque a autora, ela consegue escrever muito bem a ambientação, sabe, a descrição das coisas, eu gostei muito disso, porque eu aprendi mais sobre patinação do gelo do que em 50 livros que eu li sobre o tema com esse livro, então, assim, realmente é surpreendente como a Mariana, ela se preocupa em pesquisar as coisas e falar sobre elas nas suas histórias. O único ponto que eu posso reclamar aqui pra vocês, além da infantilidade da Jasmine em uns momentos, é a cena quente, não é uma cena, assim, que, sei lá, me colocou água nos olhos, sabe, aquela coisa assim, nossa, enfim, tava esperando tudo isso por isso e realmente valeu a pena, não foi assim, porque quando ali a Moreira e a Jenny peguei, a cena quente compensou bastante o slow burn, eu fiquei, nossa, cara, que maravilhoso, mas é que não, eu senti que faltou alguma coisa, deixou a desejar, sabe, poderia ser um pouco mais trabalhada, mais descritiva, não sei, gente, alguma coisa assim, infelizmente, eu gostei mais da cena do outro livro, tá, mesmo assim, eu acho que o epílogo compensa, não na parte sexual, porque não temos mais, tá, mas na parte de final feliz, eu acho que a autora escreveu uma das cenas mais lindas da história, de mostrar como é que o Ivan e a Jasmine estão depois de tantos e tantos anos, eu achei lindo como ela termina, entrega esse enredo pra gente, porque a gente finaliza com aquele quentinho no coração, sentindo vontade de ler tudo de novo, porque é muito bom, então assim, o meu único ponto negativo pra mim foi a cena quente, que eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor, porque eu tava esperando alguma coisa assim mais, uau, impactante. Tirando isso, gente, é um livro perfeito, é maravilhoso, é atemporal, recomendo horrores pra vocês, porque eu amei essa história, olha só, fiz até umas marcações, não sei se dá pra ver, acho que não, né, porque tá muito claro, mas é incrível, gente, é muito bom, recomendo muito vocês lerem, se vocês gostam de Luz Burn, não leu esse livro que minha amiga se joga, vocês vão gostar, é um livro que tá disponível no Kindle Limited, eu acho que vocês vão curtir muito, recomendo bastante. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado da recomendação, tá, eu tenho certeza que vocês já leram de Luz Kovic com amor, porque vocês não vão deixar esse livro bom passar, né, gente, então se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal também, deixa seu like, se você gosta desse livro, gosta dessa indicação também, a gente então se encontra no próximo vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, tchau!